Vítipipipipipipipipipipipipipipipili OI malta, daqui é a Bumba na Fofinha Bom, o vídeo de hoje é sobre, como direi Como direi Portanto, co-có Ora, sucede que um belo dia desto houve uma marca conhecida que vai ter comigo e disse assim Imagina, temos aqui um produto incrível e achamos que és tu que deves falar sobre ele, porque o tema é co-có E eu Ah, desculpa Eles Exatamente, co-có E eu Mas co-có tipo as merdas da vida e isso E eles Não, não, mesmo tipo fezes. Para sentimos que és ideal para falar nisto. E eu... Ah, ok. Eu fiquei ali no misto e a te sentir-me orgulhosa e ficar, não sei, um pouco na fossa. Literalmente. Porque, pronto, mas pensei, sim senhor, se calhar é uma missão para mim. Se não for eu a dar a devida atenção aos pequenos número 2 por este país fora, quem dará? Precisamos super o cocó na ordem do dia. Vamos trazer o cocó para as bocas do mundo como ele merece. Ok, nada disto soa bem. E já disse 7 vezes a palavra cocó só neste vídeo. Oh, 8. Ai, é bom bem mesmo, em 20. Puxa. Vamos fazer o Guinness dos cocós? Oh, 9. Primeiro vamos falar sobre aquela coisa de chamar número 2 ou... Uma necessidadezita. Poupem-me, não senhor. Não, não vamos chamar isto aqui. Vamos tratar o cocó por tu. Pronto. E vão 10. Segundo, já que aqui estamos, se calhar aproveitávamos para desmistificar aquela ideia de que as mulheres são princesas de Disney, que não obram como gente grande. Hello! Eu quero crer que já não há muitos seres humanos a pensar assim, mas não cafendo. Há gente obstipada da cabeça. Por isso, para aqueles de vós que ainda pensam assim, aqui vai disto. As mulheres também fazem cocó. Deixa-o sentar. Também soltam aquele pastel. Também espirram das nádegas. Também largam assim um braçalhão de vez em quando. Eu sei, claro. E não sou muito sexy por isso. E devo dizer que é com uma regularidade que chega a ser estonteante. Se comer ameixas, linhaça, um galão pela manhã... É... Tira e caia. Te vou assim a correr com as nalgas contraídas. Mas note da point. Por acaso, sabiam que à conta do estigma social do cocó envergonhado, há 27% mais mulheres com prisão de ventre do que homens. Hã? What? Esta estatística foi completamente inventada para mim agora mesmo. Mas prova cientificamente que há muita garota por aí a perder o melhor da vida. Porque se calhar tem vergonha de ser uma comum mortal. Por exemplo, a Angelina Jolie manda barro. A Alessandra Ambrósio também manda um dano da barro. Normalmente durante este desfile teve que baixar a lingerie para mandar um barro. A Adriana Lima. Ai, manda barro com certeza. Giselle. Barralhão. A bela agormecida. Ah, logo acordou mandou um barro. E o primeiro da manhã que é dos piores. Uiuiuiuiu. A Bumba. Alguma vez... Não, então. Só por purinas as cores. Então mas o que é que achavam que acontecia a comida toda que mandamos abaixo? Hã? Não estou a entender. Sua-se pelos pores da pele. Sai do corpo. Sobre a forma de energia universal. transforma-se em algo de um doce? Ou será que aguentamos cá adentro uma vida inteira até sermos assim uma estátua de Pompeia de trampa cristalizada? Ah? Não, senhor. Não só é natural arrearmos um grandessíssimo torpedo, como temos gosto a fazê-lo. Então, senhor, é uma coisa prazerosa. É aquela sensação mágica de estarmos em casa com o nosso trono de eleição por perto. Fazemos contato visual se quisermos. E sentirmos aquele punzinho batedor à espreita, porque nada no mundo paga a sensação de arrear aquele calhau. O calhau, the first of his name, king of all porcelain thrones, the calhawisi of the great shgut, breaker of knowledge, and mother of all the past. Aquele mesmo inventio. E aquele momento épico que é deixá-lo escorregar e nós sentimos-nos tão leves e esvoaçantes a seguir. Às vezes até vemos ao espreito confirmar que a barriga desenchou, é incrível. E a questão aqui é o que andamos nós a sofrer por não conseguirmos evacuar o castor à vontade? Aquele drama típico de soltar a tartaruga naqueles escritórios onde as casas de banho são abertas. Se pensamos bem, qual é a vergonha? NÃO! Ninguém pode saber que eu faço cocó! Já pensaram na quantidade absurda de passos que é preciso cumprir no ritual de camuflagem do cocó de escritório? Primeiro, equilibrar-nos numa horrível posição de agachamento, sim com as pernas a tremer. Há quem faça uma caminha de papel, não é o meu caso. Segundo, usar uma mão virada para trás, pronta para carregar no otoculismo para abafar o som assim que o astronauta fizer a aterragem. Três, fazer uma força abdominal tremenda! até ficar com o sangue todo na cabeça, usar a outra mão para fazer aquele ridículo aceno-régio para manter a luz automática ligada. E por fim, forçar um ataque de tosse para encobrir aquele ensurdecedor que anuncia a chegada do pequeno guerreiro na tensão. E isto, tudo, ao mesmo tempo, evacuando em papuces. E uma pessoa está tão focada nos seus problemas que se esquece de dar graças a estes pequenos milagres da vida. Parabéns, Mida, tu mereces. E se sejamos honestos, não há nada tão universal como mandar o número 2 à vontade. É uma parte da nossa vida tão cheia de surpresas, altos e baixos, cilíndricos, retangulares. E chega a ser poético. Às vezes há um torpede completo que faz uma bomba na água e ensopa as bochechas do rabo. Outras vezes são pequenitas granadas de amor, parecem bolotinhas de cabra, que vão salpicando a superfície de nanufar em nanufar. Outras vezes são sequências de 2, 3 chicken nuggets e já está. Tão simples, tão chique, tão gourmet. E às vezes até olhamos para o morteiro que largamos e sentimos um certo orgulho maternal. Foi eu que fiz isto. Barrado! Muitos de nós queriam fazermos nada melhor nesta vida. Pior! Muitos de nós seríamos seres humanos muito mais incríveis se a única merda que fizéssemos fosse esta. Chega disto! É tempo de liberalizar as conversas sobre cocô e combater a ansiedade de lavabo. E machos, não se sintam ameaçados na vossa masculinidade porque nada nunca se vai comparar à bomba química que vocês largam. Como é que um corpo tão pequeno é capaz de produzir tamanho chernóvel de trampa? Acreditem que o nosso cheirou-me a fezes ao lado do vosso cheira a bacalhau com natas de bimbi, a água de colónia de bebê, a flores em botão e prados verdejantes, ao lado do pivete da cadáver em decomposição que vocês espelhem pelo vosso ramo em todas as direções da casa até a impregnar a cerâmica e ficar mesmo assim nas coladas às paredes e nas ranhuras das tábuas do chão. Por falar nisso o singular de fezes é a fez. Mas a boa notícia é que agora é possível afogar o castor sem deixar um rastro de destruição pela casa toda. Para o efeito visual, piaçaba. Sim, há quem vija que não sabe para que é que serve. E para o voador, senhoras e senhores, VIP. Queres mandar um fax em casa de um potencial chuchu? Queres mandar um barro nas casas de banho abertas do trabalho? Queres abafar a câmara de gás assassina depois do marido ou namorado mandar aquele real barro? Como é que funciona? Muito fácil. O corvo começa a dar picadas, vamos ao WC, borrifamos a água da retrete com VIP e largamos o senhor comandante lá para dentro. Resultado! O voador fica aprisionado numa caminha de cheiro e tudo o que sentimos é um léber ou uma limão. What? Que alívio, não é? Espero que tenham gostado, malta, que comentem, compartilhem. Obrigada por terem visto até ao fim. Eu estive durante vários minutos a falar sobre cocó, portanto, vocês são oficialmente os melhores fãs do mundo. Beijos!